Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! 22 de setembro é uma data importante no calendário tolkieniano. É comemorado o Hobbit Day. Você sabe o que é o Hobbit Day? Como e o que se comemora? Quem estabeleceu e começou a comemorar essa data no nosso mundo primário? Será que essa data está correta mesmo? Você saberá tudo isso nesse vídeo. O Hobbit Day, o dia do Hobbit, é a comemoração dos aniversários dos nossos queridos Hobbits Bilbo Bolseiro e Frodo Bolseiro, que nasceram no mesmo dia, 22 de setembro. Bilbo nasceu em 22 de setembro de 2.890 da Terceira Era e Frodo nasceu em 22 de setembro de 2.968 da Terceira Era. No começo do Senhor dos Anéis, Bilbo dá a famosa festa, uma festa muito esperada, comemorando seu onzentésimo primeiro aniversário, 111 anos, juntamente com Frodo, que completava 33 anos, atingindo assim a maioridade Hobbit. Além da festa do Bilbo, não há registro que o povo do condado comemorasse o 22 de setembro. Mas em Gondor, em homenagem a Frodo, dia 30 de Havania, no novo registro do Reino Restaurado, que correspondia ao ex-22 de setembro, seu aniversário, foi declarado festival. E o ano bissexto era acertado, duplicando essa festividade chamada de Cormary, ou Dia do Anel. E para comemorar com os nossos queridos Hobbits, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E quem declarou pela primeira vez essa comemoração do Hobbit Day em nosso mundo primário foi a American Tolkien Society, em 1978. E nesse mesmo ano, a American Tolkien Society declarou a Tolkien Week a Semana de Tolkien, que é a semana que contém o Hobbit Day. Desde então, essa data faz parte das comemorações tolkienianas e muitos fãs fazem festas e banquetes. Outros comemoram andando descalços em homenagem aos Hobbits, que raramente usavam sapatos. Algumas escolas, bibliotecas e livrarias usam essa data como uma oportunidade para despertar o interesse na obra de Tolkien, fazendo exposições e organizando eventos. Inclusive em Hobbiton, o set de filmagem da Vila dos Hobbits na Nova Zelândia, acontece uma grande festa nessa data. É chamada de International Hobbit Day e a entrada custa US$ 250 neozelandeses. O evento dura cinco horas e contém um tour guiado pelo set, bebidas na torneira durante a noite, vinhos da terra média, mercado interativo com jogos, música e entretenimento, jantares sobremesa servidos no Dragão Verde, sorteios e prêmios, um passeio noturno pelo condado e muito mais. Devido à pandemia, no ano passado essa festa não aconteceu e nesse ano adiaram para 22 de outubro. Música Falou em Hobbit em Condado, o Gandalf do like aparece. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Só a nível de curiosidade, alguns estudiosos não acham correto comemorar o aniversário dos Hobbits nessa data, 22 de setembro, já que o calendário fictício do Condado diverge significativamente do nosso calendário gregoriano, pois a data real do aniversário seria entre 12 e 14 de setembro do calendário gregoriano, como explicado no apêndice D de O Senhor dos Anéis. Mas isso seria muito preciosismo, né? Aqui nós comemoramos no dia 22 de setembro mesmo e em grande estilo. Nesse dia começamos a ler O Hobbit Anotado, com os membros do canal e alguns Tolkienistas. Se você quer nos acompanhar nessa jornada, ainda dá tempo. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Um desses benefícios é fazer parte do Clube de Leitura com Encontros Online, que contamos com a presença de tradutores e revisores dos livros. O link para se tornar membro está na descrição. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Visite a loja do Bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como camisetas, bótons, marcadores e pôsteres igual a esse do nosso querido guardião. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.